O Campeonato Paranaense de Ginástica Rítmica Adulto foi realizado pela Federação Paranaense de Ginástica e organizado pelo Instituto Teófilo Petrikoski com apoio do Comitê Brasileiro de Clubes e do Governo do Estado do Paraná através da Secretaria de Esportes e Pró-Esporte. Foram 43 ginastas na categoria adulto, subdivididas em elite, nível 1, 2 e 3. Nós temos várias ginastas que são do Paraná, que estão na seleção brasileira de conjuntos e de outras categorias também. Então isso nos alegra muito porque a gente consegue perceber que há um trabalho intenso, não só da Federação Paranaense de Ginástica, mas principalmente dos clubes que são filiados à federação e que fazem um trabalho de excelência. O campeonato mostrou o nível técnico e a evolução do esporte em Pato Branco com as atletas locais conquistando excelentes colocações do individual e coletivo. As meninas que competem aqui são meninas de altíssimo nível que vão participar do Campeonato Brasileiro representando muito bem o Estado do Paraná porque é um nível muito alto. As meninas estão melhores e a cada ano a gente conquista muito mais medalhas. Para as atletas, a oportunidade de participar de uma competição de alto nível em casa foi maravilhosa. Está sendo uma competição muito boa, cheia de emoções, cada vez superando mais e está sendo muito bom competir em casa, com família perto, amigos, muito bom. Oportunidade para os pais que, com orgulho, acompanharam tudo no final de semana. Que elas participam, se dedicam tantos dias, repetem tantas vezes para chegar ao objetivo, né? Isso é muito importante para a vida delas. E para um pai é uma realização ver, após tanta dedicação, né? Como é que ela consegue chegar nesse ponto, atingir o objetivo, assim. Muito bonito. Estou muito feliz com a participação, com os resultados da minha filha, de todas, né? Da equipe de Pato Branco, que em tão pouco tempo cresceu tanto com essa técnica maravilhosa que Pato Branco tem, que é um ouro para a cidade ter a Anitta aqui. E parabéns para a cidade. Tomara que chegamos no Brasileiro e que a população sempre compareça para ver esse espetáculo. Porque é um esporte maravilhoso, maravilhoso. O coração sai pela boca, volta, de volta. A gente chora. É uma coisa, sim, que só o esporte pode proporcionar. Porque além de ser um caminho de vitória e de conquista, é um caminho verdadeiro, que faz as escolhas corretas. Então é muito emocionante e é de gratidão plena a gente ter um filho dentro de uma categoria tão exigida. O projeto de ginástica rítmica em Pato Branco é resultado de parceria público-privada com a coordenação do Instituto Teófilo Petrikoski e Prefeitura Municipal.